Olá, sejam bem-vindos, estamos de volta com mais um episódio do nosso Prodocast, mais um episódio que a gente vem tratar sobre um assunto extremamente importante. Nós estamos aqui hoje com a Caroline Bueno Ramos e a Bruna, Bruna Schuch, que é a nossa parceira na parte do marketing. E hoje o tema é extremamente relevante. Primeiro, vou cumprimentar a Bruna. Tudo bem, Bruna? Oi, Barella, tudo bem? Tudo bem, Carol? Tudo bem. Olha só, Carol, como é que você está? Tudo bem? Que bom ter você aqui em mais um dos nossos episódios, né? Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Barella. Boa tarde, Bruna. Que bom. Sempre bom estar aqui com vocês. Tá certo, então. Carol, eu posso te chamar de Carol, né? Todo mundo deve te chamar de Carol, né? Então tá bom, só pra mim saber. Carol, hoje a gente vai falar sobre negociações com grandes produtores, né? Você é regional e tem bastante conhecimento nessa fatia de mercado. Gostaria que você explicasse pra gente um pouco sobre essa questão da negociação com grandes produtores e se há alguma diferença entre negociar com grandes produtores, médio e pequenos produtores. Sim, Barella, hoje a gente tem uma grande diferença porque costumo sempre falar que o pequeno e o médio, muitas vezes a gente encontra esse produtor, o próprio proprietário da área na fazenda. Hoje, os grandes grupos, muitas vezes a gente não consegue mais ter acesso a esses produtores, aos donos da fazenda. Então, normalmente, a gente vai ter que ter esse primeiro contato ou com o gerente ou com o agrônomo da fazenda. Então, isso se torna não dificultoso, mas um pouco mais trabalhoso pra chegar à negociação final. Então, esse é um passo que a gente tem que ir caminhando devagar pra chegar essas... Pra fechar, propriamente dito, a negociação com os grandes produtores. Então, essa eu acredito que seja a principal diferença entre o pequeno e o médio pro grande realmente. Carol, e você está inserida no mercado com grandes produtores, né? Aí no Mato Grosso. A Carol, ela mora em Campo Verde e ela dá assistência toda pra essa região, né? Ela é regional de vendas do Mato Grosso. Como é a introdução? Como você chega em uma grande fazenda? Como é essa chegada? Isso, Bruna. Hoje eu fico sediada em Campo Verde, atendendo o sul do estado do Mato Grosso e a região do Vale do Araguaia. Hoje, o sul do estado do Mato Grosso é uma região extremamente já consolidada, que está, sim, em expansão em algumas regiões, mas também em grande expansão hoje se torna o Vale do Araguaia. Até recentemente, no final do ano passado, eu e um outro regional, nós estivemos em um evento que citaram-se que a região da 163 e algumas outras regiões não tem mais pra onde se expandir. Então, o foco hoje de grandes grupos, de grandes produtores, serão, sim, o sul do estado e o Vale do Araguaia. Então, pra gente chegar nesses grandes produtores, hoje a Produce e pra mim chegar a esses grandes produtores, eu sempre tenho acesso aos meus consultores. Então, normalmente a gente marca, a gente tenta agendar pra ter um foco principal e chegar certamente sem ter nenhum, vamos dizer assim, nenhuma surpresa na fazenda. Então, a gente sempre busca ter um agendamento certo. Pode ser até mesmo com o agrônomo ou certamente com o gerente, enfim. Mas a gente busca ter esse agendamento. E antes dessa visita também, a gente busca ter o conhecimento do produtor. Quanto o produtor está plantando hoje? Quais as áreas que o produtor planta? Que nem muitas vezes aqui na minha região, hoje, sul. Muitos produtores, eles plantam hoje aqui, mas vários deles também plantam na região do Vale do Araguaia. Então, a gente busca obter vários conhecimentos sobre as áreas do produtor. Quais são os manejos que ele faz? Se, por exemplo, ele faz somente a rotação entre soja e milho, ou ele entra com um algodão aqui no sul do estado também. Então, a gente faz, eu costumo falar que é uma sondagem de conhecer realmente o produtor pra gente chegar nesse cliente já sabendo um pouco dele, pra mim chegar também já sabendo o que eu vou, como eu vou abordar esse cliente, com quais os assuntos que eu vou abordar e como que eu vou conduzir até chegar a uma negociação que seja o nosso foco. O que é esse que é o nosso foco realmente? Quais produtos que a gente vai oferecer? Então, esse é o principal ponto que eu uso hoje. O agendamento e, consequentemente, a gente buscar pra ter esse, chegar a essa visita final e essa negociação final realmente. Carol, você falou em surpresas, né? Isso é um fator que foge do nosso controle, foge da nossa mão. Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada produtor é um produtor. Se um produtor faz uma pergunta pro regional ou pro consultor que ele não sabe responder naquele momento, qual é o procedimento que vocês tomam nesse sentido pra ter uma resposta assertiva, talvez naquele momento ou num próximo momento pra esse produtor, esse grande produtor? Marela, eu sempre falo pros consultores, e isso serve até pra mim mesmo. A gente nunca vai saber, nós nunca vamos saber todas as respostas e nunca vamos saber todas as perguntas que o produtor vai saber naquele momento. Então, eu sempre busco me preparar e preparar os nossos consultores para as visitas, mas sim, pode acontecer. Então, eu sempre falo pra eles que é inevitável que as pessoas sejam verdadeiras, verdadeiras e firmes nas suas respostas. Então, se naquele momento o produtor, o agrônomo, enfim, ele fez uma pergunta e você não sabe, não tem a certeza daquela resposta, e você sabe que você não vai ter a certeza naquilo que você vai estar falando, então não tenha medo de falar, olha, eu estou com dúvida, vou pesquisar e te retorno. Porque isso não vai ser vergonhoso. Vergonhoso, talvez, vai ser a gente falar algo que seja incorreto. Porque hoje, nos grandes grupos, principalmente, que é esse o nosso foco, eles são assistidos por vários agrônomos dentro da fazenda. Eles têm por trás deles várias consultorias. Então, talvez, algumas dessas perguntas possam ser somente um teste pra conosco. E se a gente responder de forma incorreta, ali a gente já é descartado de imediato. Então, é mais fácil a gente responder, olha, eu não sei e vou te retornar, do que comecei essa falha logo na primeira visita. Carol, e com relação à Produce, né? A gente sabe que a Produce é uma empresa relativamente nova no mercado, né? Que ela concorre com muitos grandes. Esses grandes produtores, eles são muito técnicos, conhecem todos os produtos, conhecem todas as marcas. Como chegar apresentando a Produce? Que estratégia você utiliza? Hoje, é o que eu sempre falo pra eles e pergunto pra eles. Vocês que sabem como apresentar a Produce, vocês têm a firmeza de como apresentar a Produce? Porque, primeiro ponto, quando a gente chegar, a gente tem que saber como apresentar a nossa empresa. Porque a gente tá vestindo a camisa da Produce. Então, esse é o primeiro passo. Eu sempre falo e apresento a Produce como que foi a história, como que somos hoje e quanto que nós estamos crescendo. Então, esse é o primeiro passo. E apresento com firmeza. Falo com firmeza aquilo que eu estou representando. Outro ponto é a gente mostrar os lados positivos da Produce. Porque mesmo a gente não tendo uma loja física, mesmo nós sendo novos no mercado, nós temos muitos pontos positivos. E o produtor, ele sempre tá aberto à novidade. Sempre quer coisas novas na fazenda dele também. Então, ele sempre vai estar aberto a escutar essa novidade que a gente vai estar levando pra ele. A gente só tem que mostrar a nossa credibilidade, o lado positivo da Produce. E é isso que eu sempre mostro pra eles. É claro que a gente não tá fazendo nada de novo. Nós não estamos inovando nenhum produto. É claro que, sim, é o que é marca própria nossa, que é o nosso híbrido, nosso biológico. Somos nós, é o único, exclusivo nosso, nenhuma outra marca vai ter. Então, isso sim, nós estamos inovando. Mas o restante do nosso portfólio, nós não estamos inovando. Nós só estamos fazendo de um modo diferente e melhor a forma de compra, a forma de entrega. Então, é isso que eu tento mostrar o lado diferente. O lado que a gente sempre fala pro nosso consultor, que é a forma inovadora. Eu também tento mostrar pro produtor que isso vai chamar a atenção dele. Que isso, certamente, pelo menos uma primeira compra, ele vai querer experimentar pra conhecer. Carol, que legal. Eu lembro do episódio que a gente fez sobre o empoderamento das mulheres no agro, né? Isso, já vai fazer um ano, né? É, a gente fez um... A gente tá próximo de comemorar um ano desse episódio. E foi um grande balizador pra vários temas que a gente teve aqui depois. E eu gostaria que você fizesse um balanço daquela Carol do ano passado, que é uma regional extremamente importante dentro do nosso organograma hoje profissional. Tem um know-how muito grande, respeitadíssima dentro da empresa. Como que é a Carol lá de trás e a Carol de hoje? Como você transmite isso pra sua equipe? Barella, a Carol de lá de quase um ano atrás, que realmente estamos próximos hoje do Dia da Mulher. E pra Carol de hoje, ela amadureceu e cresceu muito. A Carol de lá do ano passado, ela era uma regional que abriu o estado do Mato Grosso do Sul e tinha muitos desafios, né? E ainda tem. Mas hoje, quando a gente se fala em Mato Grosso, Mato Grosso é realmente a potência do nosso Brasil. E é tudo muito diferente. Então, aqui, se você não se desenvolve, se você não aprende a se relacionar melhor com os grandes produtores, se você não aprende a lidar com um mercado extremamente competitivo, então você vai ficando pra trás. Então, hoje, com seis meses atuando dentro do estado do Mato Grosso, a Carol, ela amadureceu o seu psicológico pra aprender a lidar com os grandes grupos, com grandes produtores. E ela cresceu profissionalmente, porque nós temos que estar treinadas pra estar no campo. Eu tenho que estar treinada pra ensinar a minha equipe. Se eu não ensinar a minha equipe, como que eles vão se espelhar em alguém pra fazer o mesmo trabalho? Então, hoje, a Carol dessa safra é uma Carol totalmente diferente da safra passada. A safra passada, eu estava começando a treinar a minha equipe no Mato Grosso do Sul. Essa safra, eu quase que totalmente gerenciei somente a minha equipe. Então, são patamares diferentes e crescimentos totalmente diferentes hoje também. Que legal, né? Esse feedback, né? Que a gente pode perceber essa evolução e quantas pessoas vêm evoluindo passo a passo nesse processo. E é extremamente importante porque a Prodúcia é uma empresa que dá esse espaço, né, Bruna? Exatamente. Dá esse espaço. E a Carol, como gerente regional desse pessoal e pelo modelo de negócio da Prodúcia, pelo producer trabalhar de forma autônoma, ela não tem cobrança sobre eles. Ela não pode cobrar a meta deles. Ela não pode cobrar o horário deles. Então, ela depende muito da confiança que eles depositam nela. e se ela passa essa confiança, eles sentem até... Nós somos assim, a gente sente até uma obrigação em retornar para a pessoa por ela confiar tanto em nós. Então, eu acredito que a Carol esteja fazendo isso de forma muito brilhante lá no Mato Grosso e tende a só despontar cada vez mais. É, os liderados são o reflexo dos seus líderes, né? Não há mágica nesse processo. A gente falou um pouquinho aqui do relacionamento, né? Que dentro da Produce nós consideramos o relacionamento a maior moeda. Isso. Ela é o foco central porque sem o relacionamento não há negócio. De alguma forma, em algum momento, esse negócio é fortalecido basicamente pelo seu relacionamento. E como é o relacionamento hoje da Carol e da sua equipe com os seus consumidores aí no Mato Grosso? Hoje, o meu relacionamento com a minha equipe ele é bem estreito. Então, eu busco estar sempre presente com eles, seja para eles tirarem alguma dúvida, seja com eles para algum fechamento de negócio. Então, eu busco estar esse entrelaço muito forte com eles. E, consequentemente, eles buscam me levar também com eles nos seus produtores, nos seus clientes. então, hoje a minha presença ela não é somente ativa com os meus consultores que é o meu relacionamento que seria de imediato. O meu relacionamento também ele é bastante ativo no campo com os clientes porque os clientes eles têm que ver quem é a carinha da produce aqui na região sul também. Ele tem que confiar que nem a Bruna falou é tudo novo mas eles têm que confiar que se algum problema se alguma circunstância que a gente não imagina acontecer no campo vai ter alguém ali para dar o auxílio para ele não somente o consultor. Então, eu busco muito isso em grandes grupos hoje a minha cara é bem ativa a minha presença vamos dizer assim com os nossos consultores é bem ativa para mostrar que sim que eu estou presente nas negociações seja uma negociação de abertura de mercado ali com eles seja uma apresentação da empresa e do nosso portfólio que o consultor naquele momento ele não se acha confiável e confortável para apresentar então nós vamos então hoje a Carol ela é extremamente ativa nesses dois pontos com os meus consultores e com os nossos clientes também porque a minha equipe hoje ela é basicamente de pessoas que trabalham no agro pessoas que têm uma carteira ativa que buscam todos os dias o seu mercado que estão ativamente no campo então hoje o meu know-how vamos dizer assim de consultores é um pouco diferente do que eu tinha lá no Mato Grosso do Sul então eu não preciso ensinar eles eu preciso ajudar eles a ter um pouquinho mais de confiança em como apresentar a produção porque a parte técnica muitos deles já tem eles só precisam realmente confiar em como apresentar a empresa em quais pontos eles têm que melhorar ali em questão de apresentação de firmeza então somente isso que é o meu apoio e principalmente para é sempre importante você ter uma gerência perto de você em grandes negociações de grandes grupos em fechamentos de negócios em uma confraternização então essa é a minha principal minha principal função hoje e há sempre espaço para mais pessoas boas que queiram agregar esse processo com certeza sim com certeza hoje a região sul e tanto a Vale do Araguai é imensa ambas as regiões estão em muito desenvolvimento porque como eu disse lá no início da nossa gravação outras regiões não tem como expandir então o foco do mercado de grandes produtores seja aqui do estado ou seja de fora do estado que vem para plantar aqui dentro do Mato Grosso serão essas duas regiões porque principalmente o Vale do Araguai hoje muitas áreas estão sendo incentivadas a aberturas delas então sim sempre a gente vai ter a abertura para mais pessoas que bom eu ia dizer que essa fala da Carol ela é muito importante muito também para novos consultores para eles saberem que sempre vai existir uma pessoa para dar o suporte obviamente que tem o suporte da matriz e tudo que está por trás da estrutura mas lá no campo lá no dia a dia sempre vai ter uma pessoa para auxiliar que é o regional de campo que é da área que tem formação ou que tem muitos anos de experiência então ele nunca vai ficar sem esse suporte o time é muito grande o time é grande para dar esse suporte balizar todo esse processo então para você que está ouvindo pela primeira vez acompanhando e quiser saber mais é importante se informar para entender como é o processo em que a Produce se tornou essa empresa desse tamanho e hoje tem inúmeras pessoas que estão vivendo do agronegócio muitas sem ter o primeiro contato o primeiro contato foi dentro da Produce e é muito importante a gente falar também sobre isso aqui Carol, obrigado obrigado mais uma vez por estar conosco eu que agradeço obrigado Barella obrigado Bruna pela oportunidade mais uma vez é sempre um prazer estar com vocês e como é que a gente faz Bruna? na rede social se a gente quiser acessar agora os podcasts antigos você vai acessar através do Spotify Producast ou nas nossas redes sociais Produce Oficial e vai estar linkado para cá para o Youtube enfim para ter acesso ao nosso aplicativo aos nossos treinamentos ao nosso material tudo que for necessário para dar os primeiros passos e lembrando de forma gratuita totalmente gratuita em todos os processos tá certo então obrigado Bruna obrigado Carol a gente se vê no próximo Producast o nosso canal é uma boa que você é um um um